Oi, galerinha dos quartos anos, tudo bem aí? A tia Dani veio falar com vocês hoje sobre as atividades complementares. As atividades complementares, ela nada mais é do que um complemento, né, galerinha? Por que é tão importante a gente fazê-las? Porque nós vamos fixar tudo aquilo que nós aprendemos, né? É uma maneira de revisar, né, aquilo que nós fizemos desde o comecinho da poxinha. Vocês estão vendo essa lixinha que está ao lado aí? É, vocês vão seguir essa lixinha que está aí para fazer as atividades, tá? Nós, eu e a tia Dani, nós procuramos as mais importantes aí para vocês fazerem. Ortografia, os verbos, imperativo, presente, passado e futuro, as regrinhas aí do S, 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 M. Então, são as atividades ortográficas aí complementares que vocês precisam fazer. As mais importantes, ok? Nós não vamos fazer tudo, porque na verdade é um complemento, né? Então, a gente não tem necessidade de fazer todas, a não ser que alguém esteja com dificuldade em alguma outra atividade, tá? Então, galerinha, o que vocês vão fazer? Vão seguir aí essa lixinha que está ao lado? Ai, a tia, eu tenho que fazer tudo em um dia só? Não, galera, vamos dividir aí, olha. Hoje é dia de português? Então, vamos dividir, eu faço um pouco de português, uma atividade, amanhã eu faço outra. Tem atividade que é para ser feita no caderno e tem atividade que é para ser feita diretamente na pochila. São umas atividades gostosas aí que vocês, só de olhar lá que tem em branco, vocês querem preencher, tá bom? Quero que vocês aí se responsabilizem pela atividade de vocês. É para o bem de vocês, é para o melhor, o dever, né? Para fixar aí, quero que vocês tenham foco. Por favor, tá? E colocar em ordem, né, tia Dani, que estamos entrando no quarto, bimestre. Se empenhem, porque como eu disse a vocês, não aqui vocês terão que fazer dois em um. Então, vamos nos empenhar aí, vamos pegar firme. Nós já estamos indo para o último bimestre. Então, eu conto com a ajuda de vocês, só eu não, eu e a tia Dani, nós contamos com a ajuda de vocês, tá? Quero ver as pochilas completas aí e todas bem recheadas, tá bom? Boas atividades, sigam aí a tabelinha, tá? Um beijo, um queijo, bye bye!